E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou. Tchau, ei. Mostrando pra você esse flow, meu mano, que agora você fica tremulo. Igualzinho o Jack Chan, mostrando a arte do punho bêbado. Mas né, gente, The King of Fighters. Por isso ganho nos detalhes. Como o assunto é batalha de rima, grafa The King of Freestylers. Mas, eu não posso botar esse título a mim, senão seria egocentrismo. Mas falar que não vou ganhar de você é só mero achismo. Mas agora eu posso te mostrar que aqui eu brinco como malabarismo. Jogando, trocando pro lado, pro outro. É só com esses versos que eu brinco. Só com esses versos que eu brinco. E eu te trinco, pois tenho QI. Se quer batida, vou te explico. Hoje eu faço você já cair. Você falou que se tem um punho bêbado, agora você vai refletir. Caiu um punho bêbado, é pior do Jack Chan ou Rock Lee? Você me espalha, eu na batalha. Eu não jogo minha toalha. Tô virado no giraia. Rap é minha praia. Hoje eu faço o que tu caia. Hoje você toma saia, mas não me ensaia. Hoje você se atrapalha. O Rock Lee tirou o peso da canela e o tubarão tirou o da batalha. PIMAS E três, dois, um, Giraia. O peso da canela não conta nada. Por isso meu mano tem a ciência. Tirar o peso da canela é fácil. Eu duvido você tirar o peso da consciência. Tá bom? E falar de giraia? Uma coisa que eu penso bem. Giraia, a vida é muito dura pra você. Libro de tarro da vida. No pain, no gain. Mas você é uma piada, cê falou do giraia e do pei da caminhada Aqui no Ash Pudding, cê perdeu na estrada Hoje cê vota é por seis caminhos pra baixada No free, só tinha um caminho, porque os outros cinco eu que abri Tá bom? Eu sempre tô fazendo fruta, nesse versado é pato Cinco caminhos abertos, só com um improvisado Tá tranquilo, mas você nunca melhora Eu vou fazer a batalha, se encerrar agora Porque eu sou tipo o guy, na lista dos campeões São cinco caminhos, não vencem meus cinco portões Ei, oito portões, cê pula portão, meu mano, agora que eu explico no free Essa ideia de Foto-Roshimaru tem dor, mas não deu certo com a QB, tá? Uma coisa que eu posso te mostrar, meu mano, que você é babaca Igualzinho o Kilebi, cê quer que eu te espanque na rima ou te espanque na faca? A única coincidência que eu tenho, Corotimaru É que na aldeia eu sou um sanin lendário Você vai respeitar, você está panguando Eu começo perdendo para terminar ganhando Terceiro! 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 Fudeu, se fudeu, vai pra fala, vai pra vale Igual a bola, igual a bola, é só de um mala, só de um mala Meu mano sabe que agora eu sou sacai Falou um monte de babuí, mas já vi que tu neve cai Você quer falar do canto, meu mano, só que você sabe que você é muito safado no improvisado Você quer falar do canto, você quer falar do canto, mas já vi que você sabe logo que você vai se afastar de todos os pés Meu mano, sabe agora que cê vai ficar pegado Só bailando o gancho, porque eu sei do pix pro jurado O que eu sei do casaco? Ih, meu Raul! O que você faz? E fazer um teixinho, não vai fazer você ser uma copião Então vai no final, vai ser um papelão Você falou um rapaz de bagulho Só que eu entendi qual que é a pista Esse cara aqui é quem entulho Ficou falando merda do Krauk Sem maldade agora não diz a rima Quando eu falo agora hoje A revista manda a mesma rima É isso que você tinha pra fazer? Aí a porta é ali, vou apresentar lá pra você Sabe meu mano tá rimando cheio de medo Fraco paparai, mas fica tranquilo Vai voltar pra casa mais cedo É lógico que eu vou ver a parapeia na minha frente Pelo amor, sem maldade mano Você é muito parapeia, só que nem é rima dor A porta tá ali, realmente seu cuzão Vou te apresentar outra porta A porta que tem pra sete palmas no chão Essa é a sua bolha de caralho Tá ligado que eu sou da favela Eu já conheço, eu já passei fome Falou de inferno, eu já vi lá dela Mas fica tranquilo meu mano Cê sabe que eu sou cruel, eu nasci de ferro Mas pros meus filhos eu vou dar o céu Para legal, é um problema com a família seu É uma coisa que ninguém te perguntou O problema é muito menos meu O seu filho tudo vai ter o seu Agora tudo não é coerente Você morou no inferno Mas hoje trancou com a pega bem na sua frente Esse mulher que é que é um bosta do caralho Pra ver que esse mulher que é um bosta Falei de família, ele ficou bolado Eu já vi que ele não gosta Mas fica tranquilo meu mano Vai vendo o remate se tua Você não tá ligando mesmo não As duas só importam se a dor for sua Realmente a minha família importa pra mim Sua família importa pra você Mas eu corre pra sua família E pela minha família eu vou correr Só que agora meu mano Eu já falo no improvisado Se a mãe dele soubesse que ele é rimacida A família ele era desertado Não me não bebe aí, cê dá falha Esses são os seus quesitos Pra vir ganhar batalha Por isso que você pede ajuda O meu quesito pra ganhar batalha É eleitura, o que a gente estuda? É eleitura o que meu mano? Tá ligado? Só se for eleitorado Não ganha nada nesse improvisado Cê quer pagar de favela Cara de filho de deputado Mas quem que quer pagar de favela? É nessas e outras, Johnny Que você deu grela Sabe por quê? Cê não tem cadência Não pago de favela Eu fico quieto Pois ela tá na licença É isso aí Foi mal, rapaziada Depois dessa eu tive que rir Tá de marola Nunca pisou na favela Nem falta, nem pôs jogar bola Cê falou bem, vai Não é competente Tive que rir Vou dar um soco E pagar o tratamento do seu dente Amém Ô, seu estrago Enquanto eu fazia A cima da boca Já nasceu outro É verdade, meu mano Que eu nunca apanho Nasce cinco dentes A cada batalha que eu ganho Eu vou ganhar pela segunda vez Tinha um no céu da boca Agora vai ter seis Agora vai ter seis A ideia é louca Espreite esse bagulho Que você gosta na boca Meu mano Calma, não me louqueça Eu quero vender pro Jotaio Até essas duas cabeças Parei de dente de boca Essa que é improvisada É o que tem na boca Você que coloca nas paradas Tá ligado Dentro da sua casa Você veio amassado Com almas Cê tá ligado Eu respeito você Johnny Sei que cê tem capacidade Mas se for pra mostrar Eu vou mostrar o dobro Da minha habilidade Você veio rima contra mim Só que cê esqueceu De botar o capacete Falou é meu amigo Não vai atirar E acabou vindo sem colete Mas vai vir que você É um amigo falso E quer ter drible Mas cê nem é o Ronaldo Deixa eu te falar Tranquilão Quer ser o Ronaldo? Não corre Cê não vai sair do chão Tá suave meu parceiro Com certeza cê sabe Que o Prado é tipo o Antônimo Eu não sou o Ronaldo Eu sou o Prado Me identifico na parte do fenômeno Tá suave parceiro Que a rima eu faço aqui na bala Talvez o futuro seja igualzinho o Ronaldo Eu quebrar o joelho na sua cara Mas você vai vendo que aqui cena acelera Então eu sou Anderson Silva Não vai joelho Só vai canela Tá ligado aqui no improvisado Pode ser canela Pode ser joelho O final vai ser o seu nariz quebrado Você tá ligado? Não tem esperança Você é o Silva Você se acha o Spider O amigo da vizinhança Só que eu vou te quebrar E não é na porrada Vou te quebrar na rima Cê é o Anderson Silva E eu sou a Desana Eu esquivo e te chamo pra cima Você é o Anderson Silva Ah, caralho, gordão Então vai treinando essa esquiva aqui Essa sua esquiva foi meio lentão Mas vai vendo como é que no freestyle Agora você não treme Eu não sou Homem-Aranha, tranquilo Mas eu conheço a Mary Jane Tá suave, você conhece a Mary Jane Só que você tá contra as paredes De tanto fumar a Mary Jane Você tá com a cara do duende verde É uma disciplina O prado vem te jogar pra cima Eu tô tipo o Dr. Rock e Topos Não tem oito braço Eu tenho oito rima Vai vendo como é que agora aqui no improvisado Cê tem outro braço Mas só que tá os oito braço enrolado Ai, chorar nos banhos É cara do duende verde não, meu mano Você é o idiota Eu não sou Homem-Aranha Eu sou o Venom E tá geral Venom Cê tomando a The Rock Vem, vem Cê tá ligado parceiro Cê tá contubrado Rimando na final da aldeia Eu sou o Homem-Aranha E você é o Venom Mas você tá na minha teia Então é melhor você ficar firmão Que contubrado vai ficar pra trás É o Venom Tinha tudo pra ser um herói Mas você é língua grande demais É assim, meu mano Você tá na pista Na minha realidade Eu aprendi que herói e vilão São pontos de vista Ai, você vai vendo como é que é Meu mano Com a improvisação Eu posso até ser herói Mas se do ponto vista do sistema O Johnny é sempre o vilão Tá suave, irmão Você é o vilão Tá ligado que aqui cê se dói Porque veio o cara Que era desacreditado Te batendo como uma história de herói E agora você vai ficar pra trás Porque babatei no prado Te falta uma disciplina Vai tomar na lata Porque eu sou um herói sem capa E você é um vilão sem rima Eu sou o Venom sem rima Eu não posso ser seu MC sem rima Mas vai vendo como é que você tá de capa Só que a sua capa ficou presa na turbina E eu vou vendo como é que é o bagulho, meu mano Deixa só eu te dizer E você falou que o Homem-Aranha era seu peso, gordão Se você subir no prédio Ele cai em cima de você Tá suave, tá ligado, irmão Eu faço rima de improvisação E é por isso que eu não vou subir no prédio Eu vou repetir a improvisação Tá ligado, meu parceiro, que o Prado não é vacilão E é por isso que eu não vou tentar subir no prédio Porque desde criança acostumada a ser pesadão Sabe por que que eu vou te bater? Porque você não tem nível Quem sobe no prédio pra correr é você Olha o porte da Norte pra doer o senhor incrível Mas tá tranquilo, meu mano, que aqui é sem truque Então vê se fica verde, fuma algum bagulho E tenta voltar tipo incrível Hulk E agora no freestyle você não tem rima, tem teta E desde pequeno o seu maior sonho é conseguir pular a roleta Você que imagina, sua ideia é feia Eu fiquei três anos pulando várias roletas Pra poder chegar aqui e rimar na aldeia Tá ligado, que você não arruma nada Que o Prado não tá de balaclava Porque eu sou o Hulk Eu sou o Hulk com dor de dente Com raiva eu sou pior do que você pensava Porra, vai vendo como é que eu tô na tua frente Eu não sou o Hulk Mas você quer ver o pai de raiva Então deixa o pai com dor de dente Porque se se liga meu, mano, deixa eu falar É mais fácil a dor de dente me matar Que se eu esperar o Prado, vou cansar de esperar